Amanhã eu fui conhecer uma nova atração de Balneário Camboriú que está deixando principalmente as crianças eufóricas. Logo, logo a cidade vai ganhar o primeiro parque temático de dinossauros, o Aventura Jurássica, que vai ter 100 dinossauros em tamanho real. Balneário Camboriú invadida pelos dinossauros, isso mesmo, a cidade vai ganhar o primeiro parque dos dinossauros, a Aventura Jurássica deve inaugurar em meados de setembro, mas já tem uma pequena amostra aqui no Oceanic Aquário, bem do ladinho. É uma atração que faz parte do mesmo grupo, aqui a gente tem já no começo o Tinarossauro Rex, que é um dos maiores, né? Ou é o maior, Ciro? Ele é um dos maiores, dos predadores ele é um dos grandes carnívoros, pode chegar aí aos seus 25, 28 metros de comprimento, com dentes até 18, 20 centímetros. Ciro, você que é pesquisador, 25 anos trabalhando, se especializando nos dinossauros, tem capas de revista aí, várias publicações internacionais, e você ajudou a fazer essas espécies aqui, né? Porque elas são do tamanho real, são bem semelhantes ao que eram nas eras lá, Jurássica. Nós estamos dando uma consultoria para o grupo Oceanic, no sentido de deixar os animais o mais próximos possível da realidade, para que as pessoas, além de ter o encantamento, de ter uma imersão, também tenham a oportunidade de ter o conhecimento, adquirir o conhecimento de realmente como eram essas criaturas incríveis aí. Essa espécie aqui, pertinho do meu cinegrafista do Almir, chama atenção que tinha pena isso, de alguns dinossauros, tinham espécies que tinham penas? Tinham dinossauros realmente com penas, né? Algumas espécies do grupo dos serópodes, principalmente, hoje a ciência já foi encontrado penas nas coletas, e na verdade essa é uma ave, é uma Gastornis, ela é do Paleoceno, ela é do período pós-dinossauro, né? Na verdade ela é uma descendente do grupo dos dinossauros. E andando um pouquinho mais pra frente, a gente tem outras espécies aqui, nesse espaço que vai funcionar como uma amostra antes do parque ser aberto, né? Tem 40 espécies, no parque vão ter cerca de 100 espécies dinossauros. Aqui a gente tem um bastante conhecido que apareceu na antiga série Família Dinossauros, era o chefe do dino. E aqui, que espécie é essa aqui, Ciro? É um Triceratops, porque ele tem três chifres, Triceratops, né? Três chifres na cabeça. Era o chefe do dino, né? Na televisão. Ele é um ícone, né? Qualquer criança que você perguntar sobre o Triceratops, né? Você vai, ele vai, imediatamente vai reconhecer esse animal, né? Porque ele é muito, muito conhecido. É um dos mais conhecidos entre os dinossauros. Ciro, você estava falando algumas curiosidades, né? Com relação aos dinossauros, né? Por exemplo, que os dinossauros surgiram no Brasil. Essa descoberta é recente? Onde foi descoberto o primeiro dinossauro? No Rio Grande do Sul, nós temos uma formação geológica chamada Santa Maria. E no ano de 2010, foi encontrado um dinossauro chamado Buriolestis. E depois de feita a datação, de ser submetido a diversos exames, né? As rochas da formação Santa Maria foram datadas, né? E acabaram, inclusive, recebendo um reconhecimento do Guinness World Records. Sendo, então, o Brasil, né? O local de origem dos dinossauros. E também, as aves também são descendentes de dinossauros. Essa também é uma novidade pra mim. É uma novidade pra muita gente. Realmente, as aves, que são descendentes do grupo dos terópodes, elas são todas dinossauros. A gente vê dinossauro o dia inteiro por aí, né? A gente tem a ideia de uma extinção que acabou com tudo, mas realmente as aves são dinossauros. Ciro, obrigada. É muito conhecimento. A gente poderia ficar conversando o dia inteiro sobre os dinossauros. Quando você vem aqui, você não brinca só, não imerge nesse mundo que já existiu, mas também você fica aprendendo um pouco mais, né? Por exemplo, aqui tem os períodos, né? A gente acha que só existia o período jurássico, mas não. Tem os outros períodos aqui. É possível também colocar o QR Code, conhecer um pouquinho sobre cada espécie. Essa aqui é uma espécie também que apareceu no filme Jurassic Park. Era uma espécie de vilão ali, um dinossauro bastante rápido. E aqui, quando você entra, você conhece um pouquinho desse mundo, mas realmente a grande atração vai ser na Aventura Jurássica, que vai inaugurar em Balneário Camboriú em setembro, com mais de 100 espécies retratadas, mas também com tidoleza e vegetação muito parecida com aquela época. Vai ser algo bastante bacana em Balneário Camboriú. Lembrando que vai ser o primeiro parque com essa temática na cidade e vai ser também o maior da América Latina. Voltamos ao estúdio aí. A atração que abre às 9 horas da manhã fica ao lado ali do Oceanic Aquarium e ali mesmo você consegue comprar o ingresso para a família. Lembrando que essa atração vai ficar, que é uma amostra, vai ficar aí mais um tempo, até o fim de julho provavelmente. E daí em setembro sim vai ter esse parque em Balneário Camboriú. Olha o balanço.